Caulifla e Bulma estavam indo em direção a uma esfera do dragão, quando de repente Caulifla quase atropelou um menino que carregava um peixe. Ei garoto, por acaso quer morrer? Seu maldito, com certeza quer roubar o meu peixe. Goku rapidamente correu para debaixo do carro. Esse comportamento estranho deixou Caulifla confusa. O que você pensa que está fazendo garoto, sai daí! Então Goku levantou o carro e o jogou para longe com Caulifla e Bulma ainda dentro. Caulifla saiu rapidamente de dentro do carro e foi em direção de Goku. Caulifla desviou do ataque de Goku e acertou dois socos e um chute que o lançou para trás. Isso foi por você ter quebrado nosso veículo. Monstro maldito, você tem muita força! Goku rapidamente se levantou e avançou na direção de Caulifla, fazendo movimentos rápidos com o bastão, enquanto ela se esquivava. Além de forte é rápido, mas você não é mais rápido do que eu! Caulifla segurou o bastão. Goku não conseguia se mover. Você até que tem força para o seu tamanho. Mas eu sou mais forte, seu moleque! Cresça, bastão! Caulifla foi atingida quando o bastão cresceu. Um golpe poderoso na barriga que a lançou para longe, fazendo-a bater em uma rocha. Agora você me paga! Bulma, vendo a irmã caída e prestes a ser atacada, sacou sua arma e atirou várias vezes em Goku. As balas bateram em Goku, mas não entraram no corpo do Saiyajin. Ele não morreu? Do que esse garoto é feito? Outro monstro? Vou acabar com você! Goku foi em direção a Bulma com o seu bastão. Bulma soltou a arma e disse Não somos monstros, somos seres humanos! Bulma tentou resolver a situação se apresentando para Goku e falando que era uma garota. Caulifla se levantou e Bulma pediu para ela ter calma. Caulifla se aproximou de Goku e Bulma e comentou que foi pega de surpresa por aquela arma. Onde você comprou esse bastão? Isso foi um presente do meu avô. Bulma logo notou que Goku tinha uma cauda, o que fez ela suspeitar que ele pudesse ser um Saiyajin. Caulifla comentou que já teve uma cauda, como a dele, porém, haviam arrancado algumas vezes. Esse comentário fez Goku pensar que todas as garotas tinham cauda. Mas Caulifla explicou que raramente uma garota tem cauda. E que ele era a primeira pessoa que ela conhecia que tinha uma cauda. O meu avô me disse que quando eu encontrasse uma garota, eu deveria ser gentil com ela. Então ele convidou as duas para irem até a casa dele para comer o peixe. Bulma olhou para o radar e notou que a esfera estava na direção da casa de Goku. Enquanto iam até lá, Bulma começou a fazer algumas perguntas ao garoto. No meio da conversa, Caulifla e Bulma descobriram que Goku foi adotado por Gohan. Talvez Goku seja o Saiyajin que Jaco pensou que não tinha chegado ao planeta Terra. Pensou Bulma refletindo sobre a possibilidade. De repente um avião passou por eles voando baixo. Goku comentou que nunca tinha visto um pássaro daquele tipo. Caulifla disse que não era um pássaro, e sim um avião. O avião pousou perto da casa de Goku e duas pessoas saíram dele. Uma garota entrou na casa. Goku começou a andar rápido. Malditos ladrões! Essas pessoas são perigosas. O seu avô pode ser ferido. O meu avô faleceu já faz um tempo. Ao chegarem, eles se deparam com Bongo. Um dos soldados mais importantes do Rei Demônio. O que vocês querem? Pasta saiu de dentro da casa de Goku com a esfera do dragão na mão. E logo em seguida entregou a Bongo. Goku ficou muito irritado, pois a esfera foi um presente. Devolva a lembrança do meu avô, seu maldito ladrão! Pasta tentou acalmar Goku, dizendo que só entrou na casa porque ninguém atendeu. E que o objetivo dela era comprar a esfera. Deixei o dinheiro em cima da mesa. Mas isso não interessa a Goku, que exigiu que devolvessem a esfera. A esfera agora pertence ao nosso Rei. Portanto, se não quiser morrer, fique quieto, garoto. Goku avançou na direção de Bongo, que tentou se defender dos golpes enquanto Goku o atacava com a fúria intensa. Pasta sacou uma arma para matar uma das garotas. Mas Caulifla rapidamente correu e acertou uma ajoelhada em Pasta, que caiu agonizando. Você é bem traiçoeira. Caulifla pegou a arma e entregou a Bulma. Goku conseguiu derrotar Bongo, que em sua última tentativa de vencer, tentou sacar uma arma. Mas Goku acertou com o bastão, com muita força na cabeça. O vilão caiu à beira da morte. Goku pegou a esfera do dragão de Bongo. Buma, ao ver o símbolo na roupa dela, comentou. Vocês pertencem ao reino de Gurmys? Fiquei sabendo que ele é um rei ruim. Pega o que restou do seu amigo e some daqui! Pasta aproximou-se de Bongo e percebeu que ele estava quase morto. Garoto maldito! Eu vou garantir que cada um de vocês pague com a vida! Muito irritada, ela jogou uma granada na direção do grupo. Mas Caulifla chutou de volta. E ela explodiu, perto de Pasta, matando-a junto com seu amigo em poucos segundos. Caulifla respirou aliviada. Essa foi por pouco, idiota. Se tivesse ido embora, teriam sobrevivido. Goku perguntou, intrigado, por que eles queriam levar a esfera. Antes do meu avô morrer, ele entregou essa esfera de quatro estrelas. Essa esfera e o bastão são muito importantes para mim. Então Caulifla começou a falar sobre a lenda das esferas do dragão, explicando que elas podiam realizar desejos. Enquanto Caulifla falava, Buma mostrou que elas tinham duas esferas. Eu e minha irmã estamos reunindo as esferas. No entanto, ainda não decidimos qual será o nosso desejo. A minha irmã quer um namorado bonito. Eu pensava em fazer um desejo. Mas agora não importa, porque eu já sei o que devemos pedir ao dragão. Vamos ressuscitar o seu avô com as esferas do dragão. Que demais! O meu avô vai voltar à vida! Com toda certeza, vão mandar mais pessoas para roubar a esfera. Então é melhor você ficar com a gente por enquanto. Buma decidiu aceitar reviver o avô de Goku. Não tenho certeza se Goku é um Saiyajin. Vou esperar até que o avô dele reviva. Por enquanto vou manter as origens de Caulifla em segredo. Goku e suas amigas não foram à aldeia onde Ulon raptava as garotas. Porque os soldados do Rei Demônio já tinham pegado a esfera que estava na vila. Então Goku e Caulifla seguiram na direção da esfera mais próxima. No meio do caminho, eles encontraram Ulon. Que convidou Caulifla e Buma para sua casa. As garotas recusaram. Então ele tentou forçá-las a aceitar o convite. Goku, acabe com esse cara de uma vez. Já perdemos muito tempo aqui. Ulon duvidou das capacidades de Goku. Até que ele quebrou uma rocha. Ulon voltou à sua forma original e implorou por misericórdia. Eu sou apenas um porco, solitário e inofensivo. Posso ser o escravo de vocês. Eu tenho um bom veículo. Posso levá-las para onde quiserem. Caulifla achou uma ótima ideia. Ulon conduziu o veículo em direção à próxima esfera. Logo a informação de que os dois melhores soldados tinham sido mortos, chegou ao Rei e à Rainha Demônio. Há uma grande possibilidade de que as pessoas que estão com as esferas sejam os responsáveis pela morte deles. Quero que vocês façam os responsáveis sofrerem muito e depois matem eles. Sim, senhor, como desejar. O Rei Gormis era um demônio vindo do Makai. Um demônio que fugiu do reino há muito tempo. Da mesma forma, a Rainha Vical também tinha fugido. O Rei desejava realizar um desejo terrível. Assim que eu reunir as esferas, vou poder devorar qualquer ser humano. Sem que me impeçam, será uma honra ser devorado por mim. Algumas horas depois, Ulon parou para que eles pudessem se alimentar. Vou tomar um banho bem gostosinho antes da refeição. Enquanto Caulifla tomava banho, Yantia apareceu e acertou o veículo. Buma bateu a cabeça e desmaiou. Goku saiu para enfrentar Yantia. Se vocês querem continuar vivendo, me entreguem tudo o que vocês têm. Não vamos entregar nada. Você vai se arrepender de ter feito isso, seu idiota. Goku vai acabar com você. Yantia enfrentou Goku com a intenção de matá-lo. Caulifla saiu e viu sua irmã inconsciente. E Goku lutando contra um cara que tinha uma técnica estranha. Ao ver seu amigo levando uma série de golpes, Caulifla correu tão rápido que Yantia mal percebeu ela se aproximando. Yantia levou vários socos e um chute de Caulifla. Yantia foi arremessado com extrema violência no solo. Sem entender quem o atacou com tanta velocidade, ele olhou e viu uma garota. Uma das coisas que eu odeio nesse mundo são os criminosos. Vamos, se levante para apanhar mais. Mas que droga, uma garota. Eu não imaginava que ela tinha tanta força. Yantia se ergueu e utilizou sua melhor técnica. Mas Caulifla se defendeu e contra-atacou. Os movimentos de Caulifla foram rápidos e poderosos. Yantia nunca havia enfrentado alguém tão forte. Ela era muito mais poderosa que ele. Bandido desgraçado, você vai pagar por tudo o que fez. Caulifla estava pronta para matar Yantia e Pual. Até que Buma apareceu olhando para Yantia, admirada com sua beleza. Sua irmã é bem forte e ela está dando uma boa surra nesse ladrão que nos atacou. Nem tente se transformar, Pual. Posso te enfrentar com as minhas transformações. Vocês estão ferrados. Vão morrer. Droga, outra garota e ela é mais bonita. Caulifla se alegrou ao ver a sua irmã acordada. Aproveitando o momento em que Caulifla estava distraída, Yantia tentou fugir, mas Goku o atacou. É isso aí, Goku. Vamos acabar com esse desgraçado. Então Buma disse, espere um momento. Buma foi para perto de Yantia. Não machuque ele. Se você pedir desculpas, minha irmã não vai te machucar. Sentindo muita dor, foi até um pouco complicado para Yantia falar. Eu peço desculpas por tudo o que fiz. O Long exigiu uma compensação pelo estrago que o bandido fez no veículo. Yantia entregou uma de suas cápsulas para compensar. Derrotado e humilhado, Yantia foi embora. Porém, com o desejo de se vingar de Goku, Caulifla e o Long. Eu sinto muito pelo seu veículo. O meu pai pode consertar o seu veículo e até deixá-lo mais confortável. Goku ficou olhando para Buma, que estava muito feliz. As garotas são realmente estranhas. Caulifla, apesar de não saber lutar muito bem, você foi incrível. Conseguiu derrotar aquele grandalhão. Goku, não fique se achando, só porque você sabe lutar um pouco. Se eu quiser, também posso aprender a lutar artes marciais. O Long tinha conseguido o número de telefone e o endereço da casa de Buma. Assim, após se sentir seguro, ele foi para a capital do oeste, para consertar o seu veículo. Logo, ele foi pego por Yantia, que deu uma surra nele e ainda perguntou. Quem eram aquelas pessoas que estavam com você, porco imundo? O Long contou tudo o que sabia sobre Goku e suas amigas. O exército estava próximo de encontrar os inimigos do rei, que eram Goku e suas amigas. Todos estavam determinados a seguir as ordens do rei demônio. Fazer sofrer e depois matá-los. Enquanto isso, Goku e suas amigas estavam chegando na casa do Mestre Kami. Ao ver Caulifla e Buma, seus olhos brilharam. Vendo duas garotas bonitas, ele ficou extremamente gentil com o grupo. Buma revelou o motivo de terem vindo. Encontrar a esfera do dragão. No entanto, antes que ele entregasse a esfera, o Mestre percebeu que Goku carregava um bastão mágico. Quem deu esse bastão a você? Essa é uma lembrança do meu avôzinho. O nome dele era Gohan. Então você é o garoto com cauda que o Gohan encontrou na floresta? Então você conheceu o meu avôzinho? Isso mesmo. E como ele está? Goku falou que seu avô havia morrido há algum tempo. Mas que se ele reunisse as sete esferas, Gohan voltaria à vida. Por esse motivo, o Mestre Kami entregou a esfera do dragão a Goku sem pedir nada em troca. Mestre Kami também deu a nuvem voadora a Goku, explicando que apenas pessoas de coração puro podem subir nela. Goku subiu na nuvem e voou pelos ares. Quando Goku retornou, Buma tentou subir na nuvem, mas caiu. Caulifla sorriu e falou. Hahaha, já imagino quais são os pensamentos impuros que você tem. Buma desafiou sua irmã a tentar subir na nuvem. Caulifla pulou e ficou em pé. Eu suspeitava que não conseguiria. Vocês dois podem vir treinar artes marciais comigo. Sou um ótimo mestre. Goku, você também pode vir se quiser. Goku aceitou o convite, enquanto Buma disse que não estava interessada no momento. Antes de Caulifla responder, alguns navios do Rei Demônio apareceram. Vários soldados desembarcaram, prontos para pôr um ponto final na vida de Goku e suas amigas. Aquelas bandeiras, elas são do reino de Gormis. Eu sabia, mais cedo ou mais tarde, eles iriam aparecer. Eles são amigos daquelas pessoas ruins, então vamos ter que lutar. Falou Goku em posição de luta. Buma foi se esconder na casa do Mestre Kami. Eu exijo uma explicação rápida. Caulifla falou ao Mestre que dois soldados tentaram roubar a esfera e tentaram matá-los, enquanto estavam na casa de Goku. Sabemos que vocês estão com as esferas. E o que vocês fizeram com os nossos companheiros? Vão pagar caro. Eles tiveram o que mereceram. Só nos defendemos. Goku, seu idiota, não deveria ter falado isso. Preparem-se para enfrentar a morte. É melhor vocês irem embora, ou vão se dar mal. Cala a boca, velho asqueroso. Ele disparou contra o Mestre, que com agilidade pegou todas as balas. E depois, derrubou o soldado. Caulifla e Goku avançaram, e começaram a derrubar todos os soldados que estavam na ilha. Os soldados dispararam. Mas a dupla foi rápida. Goku com seu bastão, e Caulifla com sua força brutal, derrubaram os soldados. Essa dupla é bem forte. Pegue seus amigos e vá embora. Mas que tipo de pessoas são aquelas? Aquele velho pegou todas as balas, usando apenas as mãos. As imagens da luta foram enviadas ao rei. Essas pessoas devem ser eliminadas. Todos os soldados foram retirados da ilha. Mestre, o senhor é incrível. Pegou todas as balas com aqueles movimentos super rápidos. Quero ser a sua aluna. Com todo prazer, serei seu mestre, Caulifla. Esses bastardos terão o que merecem. Um general ordenou um ataque brutal contra a ilha. Ele sabia que podia atacar a ilha. As explosões matariam todos. E as esferas não seriam destruídas porque elas são mágicas. Eu vou morrer tão jovem. São muitos mísseis. Malditos covardes. Não temam, meus discípulos. Eu vou protegê-los. O mestre Kami liberou seu poder máximo e lançou um Kamehameha, destruindo vários mísseis e navios. Dois mísseis ainda chegaram perto da ilha. Goku e Caulifla ao mesmo tempo chutaram os mísseis, desviando a rota deles. Foi um bom golpe, Goku. Goku apenas sorriu, fazendo o sinal de vitória. Bulma respirou aliviada, pois escapou de morrer. Mestre, que técnica mais incrível foi aquela? Se chama Kamehameha. E você tem que treinar muito para conseguir aprendê-la. Eu passei 50 anos treinando para conseguir aperfeiçoá-la. Enquanto falava sobre o Kamehameha, Goku fez o Kamehameha, o que surpreendeu o mestre Kami. Se você consegue, eu também consigo. Intrigada, Caulifla se concentrou e realizou um Kamehameha poderoso. Essa garota é muito forte. Pensou o mestre Kami. O seu Kamehameha foi mais poderoso que o meu. Eu vou treinar para ficar mais forte que você. Vai sonhando, Goku. Eu sempre vou ser a mais poderosa. Goku e suas amigas foram até a montanha de fogo, onde o rei vivia. E local onde estava uma esfera. Chichi estava pronta para ir até a casa do mestre Kamehameha para pedir sua ajuda. Essas pessoas não são seres humanos. Eles devem ser demônios que fugiram do Makai. Por isso eles têm tanta força. Eu vou acabar com eles. Primeiro vou atrás das garotas e do garoto. E depois vou acabar com aquele velho. Eu volto em breve, meu querido. Não baixe a guarda e acabe com eles na primeira oportunidade. O rei sabia que sua rainha era muito egocêntrica. O que poderia colocá-la em risco em uma batalha. A rainha Vical mostrou sua verdadeira forma demoníaca. Faz muito tempo que eu não uso essa forma. A rainha demônio saiu do palácio voando em alta velocidade. Seguindo o sinal do radar do dragão feito por ela mesma. O rei quando percebeu os intrusos muito irritado falou. Malditos ladrões querem roubar os meus tesouros? O rei com um movimento rápido tentou cortar Caulifla ao meio. A Sayajin conseguiu se esquivar do ataque. Caulifla começou a golpear o rei em uma velocidade incrível. Os golpes fizeram o rei cair. Chit vendo seu pai derrotado. Na primeira oportunidade que teve. Liberou sua lâmina que ficava presa em seu capacete. Bulma gritou chamando a atenção de Caulifla. Caulifla desviou da lâmina que quase cortou seu pescoço. A lâmina voltou para o capacete da garota. A princesa liberou vários raios de energia que saíram do seu capacete. Caulifla apenas desviou com agilidade. Esses raios são pouco precisos. É fácil desviar deles. Você vai pagar pelo que fez com meu pai. Me desculpe garotinha, mas ele me atacou primeiro. Mas ele só estava defendendo o nosso castelo. Goku apareceu. Dizendo que o fogo estava muito alto. E que não dava para entrar no castelo. Ao ver Goku, a jovem princesa logo esqueceu que estava lutando. O rei se ergueu e deu alguns passos com dificuldade. Esse bastão e essa nuvem. Quem foi que deu a você, garoto? O bastão foi meu avô que me deu. O nome dele era Gohan. E a nuvem foi um presente do mestre Kami. A presença de Goku trouxe paz ao campo de batalha por um momento. E o mal entendido foi resolvido. Após uma breve conversa, o rei não podia negar a esfera do dragão. Já que era para reviver Songo Han. Posso apagar o fogo com a técnica que aprendi com o grande mestre Kami. Filha, dependendo do resultado, não precisa ir até a casa do mestre Kami. Caulifla lançou um Kamehameha que destruiu a montanha e o castelo. E assim conseguiram a quinta esfera do dragão. Antes de partirem. A princesa pediu para que Goku voltasse um dia para que eles se casassem. Goku prometeu voltar. Porém, ele não sabia o que era um casamento. Caulifla interrompeu a conversa e disse. Acho que você é muito nova para estar propondo algo assim para o Goku. E tem algum problema? Perguntou Goku sem entender. Depois eu te explico, Goku. Chichi, muito irritada, falou que Caulifla não devia se meter nos seus assuntos. Que garota mal agradecida. Eu apaguei o fogo da montanha que deixava esse lugar parecendo um inferno. E é dessa forma que você me trata. Você deveria demonstrar mais respeito. Você só fez isso porque queria a esfera. E o castelo foi destruído. Que pirralha mais chata. Vocês podem pegar os tesouros que estão nos escombros. E construir outro castelo. Cala a boca sua intrometida. A discussão só parou quando Buma chegou e acalmou sua irmã. Isso foi apenas para anunciar a minha chegada. Maltita, essa coisa quase nos matou. Chichi ficou desmaiada por causa da explosão. Buma, que estava um pouco mais longe, ficou apenas com ferimentos leves. Para nos atacar assim. Ela veio atrás das esferas? Não só vim atrás das esferas. Eu quero que o sangue de vocês escorra entre os meus dedos. Vocês não escaparão desta vez. A morte de vocês está garantida. Vocês vão pagar caro por terem enfrentado nosso reino. Aproveitem esses últimos momentos. Porque a minha vingança começa agora. Então você é do reino de Gormis? Certamente, sua idiota. Só me respondam uma coisa antes de acabar com vocês. Vocês são demônios? Ou descendem deles? Somos totalmente humanos. Sua aberração com asas. Eu já decidi como você vai morrer. Sua insolente. Vou quebrar todos os seus dentes. E arrancar a sua maldita língua. Você vai se engasgar com seu próprio sangue. Vical avançou na direção de Caulifla e desferiu vários golpes rápidos. Finalizando com um chute brutal e várias rajadas de energia. Goku diante da situação correu para enfrentar Vical. Mas ela desviou do golpe dele e o chutou na cabeça. Goku e Caulifla sentiram na pele a fúria de um demônio. O recutelo atacou Vical com seu machado. Mas ela desviou e o atacou com um chute. Que o lançou a vários metros. Rei insolente. Vai pagar caro. Você e seu povo vão ser devorados. Esses ataques foram a pequena amostra do meu poder. Agora se preparem para morrer. Caulifla e Goku ficaram em posição de luta. Prontos para o confronto. Dessa vez Goku pegou seu bastão. Acha que um simples bastão pode derrotar um demônio? Vical avançou novamente. Ao mesmo tempo, Caulifla e Goku também. A rainha demônio conseguiu derrubar os dois. Com este punho, vou esmagar vocês. O som dos seus ossos se partindo. Será música para os meus ouvidos. Então pessoal, o que vai acontecer com Goku e Caulifla? Como eles vão conseguir derrotar essa inimiga que é muito mais poderosa que Caulifla? Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E lembrem-se, o Super Saiyan 4 é a melhor transformação. E lembrem-se, o Super Saiyan 4 é a melhor transformação.